Música Caros amigos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Jurassic Clips Antes de prosseguir gostaria de agradecer ao Gabriel Victor E ao David Reis da Silva por acompanharem o meu canal Desde do início que Deus abençoe a cada um de vocês Hoje farei a teoria sobre o mar a dactilos na ilha nublar Se já caiu aqui de avião já vai deixando o seu like E se puder se inscreva e ative o sino pois poucos ativam esse sininho Bem vamos ao vídeo Após 3 anos de morte da Titanoboa O parque estava sem grandes atrações suficientes para conseguir atrair o público E para isso a Ingem precisava de uma nova atração urgente E uma ideia saiu da reunião do conselho da Ingem Que o parque precisava de uma atração voadora Estando tudo confirmado e os projetos confirmados Os geneticistas desenvolveram um animal da espécie mar a dactilos E o animal estava com DNA a cerca de 85% Completo o resto do seu genoma e feito de alguns animais Bem diferentes e modernos E alguns são para resistir ao crescimento acelerado E aguentar o calor da ilha nublar Quando o animal foi produzido Ele foi colocado no setor norte da ilha nublar A 2 km do centro de visitantes O animal pertencia à categoria T Ou seja terrível O mar a dactilos se alimentava de porcos Ratos enormes Pássaros gigantes E ovelhas e até mesmo vacas Alguns meses antes da concluição do animal Foi apresentado minuciosamente O gênesis de uma ave do terror Continuando O mar a dactilos Era bem forte Era capaz de levantar até mesmo um touro adulto E caso vocês não saibam Um touro costuma pesar um poucos mais de 450 quilos Os cientistas começaram a suspeitar Da enorme força descomunal que o mar a dactilos Apresentava Eles diziam isso não era previsível Esse animal era forte demais até mesmo para os padrões dele Os dias se passaram e O animal vinha atingindo uma força e tamanho praticamente impossível Para esta espécie O animal possuía 9 metros de envergadura e 3 metros de altura E sua força era muito alta E os cientistas do parque se perguntaram Como isso é possível Isso nós não criamos Depois dessa discursão A equipe de segurança invadiu o cercado E disparou oito disparos de tranquilizantes E mar a dactilos Caiu e a equipe de pesquisas levou o animal ao laboratório Para analisar o seu DNA Para saber o que de fato Tinha dentro do seu corpo Pois o animal não tinha sido produzido daquela maneira Depois de muito tempo foi detectado A presença do genoma de uma ave extinta Da pré-história E todos ficaram espantados e se perguntando Como isso foi parar lá E todas as respostas foram Esclarezidas Alguém queria prejudicar o animal e o parque Pois se esse animal se sentisse Ameaçado e atacasse Alguém que estivesse visitando o Jurassic Park E imediatamente o animal Teve que ser levado para a ilha Sorna Para que ele não trauchesse Algum perigo ou prejuízo grave ao parque jurássico E os responsáveis foram encontrados E mais engraçado da história E que Denis Netre estava envolvido também Nessa fraude e tentativa de prejudicar o parque Os responsáveis foram todos presos E o parque estava mais uma vez livre de ameaças E o parque estava com mais ou menos 20 espécies de dinossauros em todo o parque Atrações tinha de montão Jurassic Clips agradece a você por ter assistido até aqui Acompanhe as outras playlists E outras séries Até a próxima Deus os abençoe